e fala pessoal cristiano que dá crescer indústria de automação vou dividir mais um conhecimento aí com vocês vamos ver se vai dar para enxergar bem deixa eu ver aqui ó então aqui ó eu trouxe uma tela da nexton tá e eu tô implementando aqui com a cpb mas lembrem de tudo que eu implementar com a cpb funciona com arduino tá eu vou mostrá-la funcionando para depois eu eu detalhar o projeto e aqui ó eu bato os relés tá vocês vão ouvir mas não vão ver depois é que a tela é mais difícil de filmar tá então ó consigo bater os três relés a e eu consigo ali naquela bolinha vermelha ó medir uma entrada tá ela vai mudar ó ficou verde então eu tô medindo o pino 4 aqui quando eu aciono ele fica verde ok então implementei aqui três saídas digitais né e uma entrada digital ok a gente agora tá tá utilizando de blog pra pra também dividir o conhecimento aí com vocês tá mas um vídeo sempre é bom ser gravado também né até para adicionar então assim ó eu encontrei códigos bastante complexos tá então fui pesquisando até encontrar um código que fosse simples para nós né o que que eu adicionei de interessante nesses códigos tá e coloquei tudo nesse material é ao invés de utilizar tela nexton na porta serial do arduino a gente tá utilizando com a biblioteca software serial então eu tô utilizando a tela nexton no pino 10 e 11 do da cpb ou do arduino uno então isso nos dá mais flexibilidade na hora de executar o projeto porque a gente tem o pino 0 e 1 para poder debugar e visualizar o que tá acontecendo no projeto tá o arduino uno tem um limitante em relação a nexton esse software aqui que é bem simples tá com três tags tá ele tá ocupando de memória ram 64 por cento que que a gente recomenda a quando chega a 80 por cento o arduino já começa a dar alarme no software dizendo que não é recomendado que ele pode demonstrar alguns bugs quando chega em valores muito altos de ocupação de memória ram então isso mostra o seguinte que essa tela ela traz uma série de funcionalidades mas dependendo do projeto tu vai utilizar a tela nexton e sim 800 com muita string já começa a ter muita ocupação de memória ram e aí já não é recomendado para esse tipo de hardware para isso tem outros hardwares né tem a cpb mega tem a cpb 32 que pode tá apoiando nesse conceito tá mas aqui para muitos casos uma cpb infinity que é baseada no arduino uno e uma tela da nexton pode pode estar atendendo por isso que é importante partir do mais barato para depois ver se atende ou não e aí tá utilizando outras ferramentas beleza então aqui voltando aqui no código do arduino que que ele tá buscando ó aqui tem a declaração das cinco tags eu demonstro no material tem que fazer uma alteração quando a gente quando vocês inserirem a biblioteca é a biblioteca da nexton tá uma coisa interessante também quando vocês inserirem essas bibliotecas é antigas e profissionais elas sempre tem uma pasta dentro delas aqui ó de doc que é a documentação dela então tem muito material aqui para estudar tá aqui ó o que que se muda para para poder comunicar e comunicar via o software serial são outros pinos né do arduino e aí o arduino transforma qualquer pino em serial é na biblioteca principal que é a nexton.com.h essa aqui ó então o a mudança que se faz é nesta linha é no ponto c no ponto c fecha é o cpp aí eu vou achar ele aqui só um minuto deixa eu ver no material que eu criei aqui no word não é na própria nessa aqui nexton.h tá certo vou ver se eu tô olhando no lugar errado isso aqui é comentário comentário não não é nexton.h não é nexton.h deixa eu pegar aqui no word que eu criei isso aqui é sempre importante é poucos hardwares é possível é impossível de mudar isso quando a gente implementa o modbus rtu ele tem essa limitação nas bibliotecas antigas que a gente utilizava né deixa eu só ver aqui recuperar no material esse material vocês vão poder visualizar no blog tá 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 aqui 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 ali qual é a nextconfig deixa eu fechar aqui então essa pá esse arquivo aqui nextconfig ali tá nessa região aqui aqui tá é onde faz a mudança pra gente poder tá utilizando o pino 10 e 11 do arduino ok aqui eu criei algumas variáveis de trabalho e aí basicamente eu tenho lá no setup um next init tá pra inicializar ele aqui já é acionamento dos relés né de entradas como ele tá utilizando a porta serial para debugar a própria nexio uma função dentro da biblioteca e imprime muita coisa eu desliguei ela aqui mas enquanto a gente está desenvolvendo o projeto é interessante estar com sem esse end aqui a gente pode visualizar alguns erros depois basicamente eu busco eu busco o valor do botão do relé escrevo numa saída digital eu busco o valor do outro botão escrevo numa saída digital busco o valor do outro botão escrevo na outra saída digital leio o pino 4 e aqui ó mudo a figura mudo a figura porque aqui na nesse led aqui ó eu tenho o id 2 e o id 3 então eu só mudo ou é a figura 2 ou é a figura 3 tá pra mudar e simular um led funcionando e basicamente é isso então aqui na nesse software do nexio editor ele é muito semelhante quem já programou em hm é muito interessante tá quem já programou em softwares escada também ele é bem bom é uma programação orientada objeto funciona da mesma maneira a gente vai arrastando os objetos aqui e depois manipula as propriedades deles tá então aqui ó tem os atributos que são as propriedades por exemplo do relé 1 lá dentro do arduino o que que ele utiliza ele utiliza o id e ele utiliza o bt0 então essa biblioteca da nexio justamente cria esse protocolo de troca de informações e ela é bem rápida mas bem rápida mesmo ó muito legal o touch aqui ele é bem interessante o logo ele ficou muito bonito na tela então acredito que seja uma boa ferramenta aí para alguns projetos tem a questão mecânica dele mas até a gente tá trazendo aí do aliexpress um front vamos ver como é que ele se comporta mecanicamente se dá uma uma certa robustez e proteção mas acredito sim que esse hardware possa atender alguns projetos ok pessoal grande abraço vamos lá 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 vamos lá